Fala galera, mais Flamengo tá de volta, deixe seu like e se inscreva, para ajudar o canal, e voltarei mais notícias do Mengão. Arbitragem já autorizou, partiu Andréas, de longe, Everson, espalma, coloca pela linha de fundo, arrasca a Eta, devolveu com Andréas, entre as pernas da marcação, trouxe pra área, bateu, Everson de novo, volta com Pablo, faz o cruzamento, explode no Mariani, é escanteio, explode no Ayrton Lucas, ainda batida pro gol, a bola sai, é escanteio. Outra aqui, o brasileiro belga, Everson Ribeiro, faz o lançamento, sabia que ele ia lançar essa, lançamento com o Hulk, a bola vai forte demais, Diego Alves, passe, arrasca a Eta, dominou, que bola com o Gabigol, sobrou com o Vitinho, bateu pro gol, explode no Alonso, grande jogada em velocidade, passes rápidos do Flamengo, Alan, na esquerda, vem o Arana no cruzamento, a defesa deu sobra, gol, de Inácio Fernandes, é do Atlético Mineiro! O vídeo que você acabou de assistir, são os melhores momentos do primeiro tempo, clique no vídeo que está aparecendo na tela, para assistir os melhores momentos completos, lembrando que só estará disponível, depois que o jogo acabar. Não se esqueça de se inscrever, para ajudar nosso canal, vocês são foda!